Música Boas pessoal, são Sercas e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais um vídeo Mais uma partida de batalha de heróis Eu hoje estou aqui com duas pessoas Estou com o Pedro, olá E aí galera, beleza? Que eu sou o Pedro E estou com a Bibizola, olá Oi, tudo bom? Tudo bom, Bibi Olha, a Bibi vai ser a primeira a cair hoje E agora vai ser o Pedro Tchau, Pedro Ai, filha da mãe, não caiu Ai, caiu Eu sempre tenho que fazer isso nos vídeos Mas nunca tinha feito com duas pessoas ao mesmo tempo É mais divertido Mano A mim não me empurras Não me empurras, filho da mãe Vamos só Hoje nós estamos aqui numa partida mix Assim, uma partida assim misturada, tá? Com três ilhas só Se vocês repararem, só tem três ilhas Deste lado não tem ilha Mas tem ali três ilhas Uma ali, outra ali e outra ali E a partida funciona exatamente da mesma forma Com vários super-heróis ali dentro Vamos ver o que é que calha Tem super-heróis completamente misturados Tem armaduras super estranhas do Homem-Aranha Tem armaduras super estranhas também do... Como é que se chama? Do Iron Man Tem super-heróis da DC Tem armaduras do Batman Tem muita coisa louca E vamos lá ver o que é que vai sair hoje Vai ser uma partida completamente misturada Com três players E ver o que é que acontece Vai, Bibi Passa tu primeiro É a segunda vez que participas aqui Então vai Passa tu primeiro O que é que calhou? Nossa! Wonder Woman A Mulher Maravilha? Sério? Sim Não Ah, mano Que filha da mãe Que filho da mãe Tá, vou passar eu Tá, passei O que é que eu ganhei? Eu sou o Iron Man Roxo! Uhuuu! Yes! Caraças, pelo menos tenho poderes Eu acho Vai Passa tu primeiro Mano, eu vou pisar, mano Vai, passa tu, Pedro Ainda tens muitas armaduras Pedro vai pegar o Pantera É o Homem-Aranha Ah, mano Ah, mano O Homem-Aranha é bom, mano O Homem-Aranha é bom Mano, pensa pelo lado positivo Oh, Pedro Pensa pelo lado positivo, Pedro Podia ter saído Podia ter saído o Batman, mano É Também estava ali Então, é É, é assim ali Tá bom? Vamos lá Então, vou dar aqui um Barra Kill Vou dar aqui um Barra Kill Vou para a minha ilha Vão vocês para as vossas ilhas agora E Estou aqui Em breve vamos começar com a nossa partida Vou só aqui tirar o Game Mode Espera aí Não se esqueçam que as coisas estão nos baús Tá, Bibi? Aham Tens as coisinhas aí no baú E Já estão todos nas vossas ilhas com o spawn point Sim Sim, então vai Em 3 2 1 Peguem as coisas e começam a partida Só vai Só vai Ai, não, não, não começa nada Pera, pausa, pausa, pausa Eu sou burro Eu sou burro Eu sou burro Eu sou burro Mano, não peguei o diamante Tu estás de brincadeira, mano Tu estás de brincadeira, mano Chora, caseta Mano, a mulher é maravilha A mulher é maravilha, muito OP Sai aqui Sai aqui, mulher é maravilha Ah, mano, a mulher é maravilha, muito OP Isso não vale Peguem tudo Isso não vale, mano Que bosta Fogo Estou bem triste Ah, casa Não vai na minha ilha, hein Não, não Não estou na tua ilha Estou na minha Ah, então, beleza Não valeu de nada Pegar os diamantes do meio, mano Fui tentar pegar os diamantes do meio Não serviu de nada Ah Oh, Pedro É tão caroças Tu és burro Era essa ilha aqui? Não Essa é a ilha da 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 Bibi, meu Mano Eu fui para a minha ilha Estava o caso lá E eu falei Poxa, essa ilha é do caso Aí eu fui para o outro Caso o spawnou na minha frente Ela deu o spawn point errado Essa anda Certeza Não, não Ela deu o spawn point certo Só que ela viu Que eu estava Eu estava na ilha dela E ela pensou que era a minha É Desgraçado Ai, que noob Esqueceste de pegar os teus diamantes Bibi Você não me... Oi? Esqueceste de pegar os teus diamantes Eu roubei-te os diamantes Enquanto tu pegavas os do meio Ah, por isso estava aqui? Óbvio Nossa, tá bom Português O mundo dá voltas, tá bom? O mundo sempre dá voltas Todos os dias dá voltas Nós não tínhamos noite Sim Mas vai dar volta Ao meu favor Mano, eu quero diamante, velho Não vem Eu também quero Se tiveres a rancha de maí, mano Para matarmos a Mulher Maravilha Olha Diamante que está difícil Se não te dava Nossa senhora Que voada monstra Aquilo daí aqui Caso, mas é diamante Aê, diamante Gente, a cabala que bloque Tipo, a Mulher Maravilha Se ferrou Sim Caso, devolve Nossa, peguei Nossa, eu peguei Pelo de merda Meu Deus, é em dobra Ai, caralho Que engraçado Eu tenho em dobra aqui, parceiro Tá, deixa eu comprar aqui As coisinhas do vendedor Ai, casa Toma, eu comprei a tua Pega, pode pegar pra você É? Estique, compra Te dei, dropei Aí, caramba Aí, é sério? É, comprei a tua Não me batas, caralho Sou burro Vocês estão de time aí, galera Só pra saber Não, mas eu vou Eu vou comprar mesmo Só pra gastar os diamantes Espera aí Tu precisas de diamante Mulher Maravilha Quero dois Tu precisas de diamante Mulher Maravilha Eu preciso Precisas? Eu tenho aqui cinco Se quiseres, vem cá buscar Posso, eu me dar dois O que? Precisas dois? Boa, na sua ilha Para destruir teu totem Mas o que tu precisas do stick? Uma espada Mais uma espada Ok, então Um, dois Pronto, tá aí Beijinhos E não digam que eu sou Que eu sou uma pessoa Que eu tô oferecendo Diamante a toda a gente Nossa, mano Cara, já tá focando eu É sério? Ih Aham Meu Deus do céu Oh Meu Deus do céu Tem um cachorro Me matando Ih, matei É sério? Boa Caraças Tudo bem, tudo bem Tudo bem, Batman Boa Batman? Ninguém é Batman, caraças Que eu goste mais de Batman Ô senhor Pedro Oi Eu sei Acho que é GG, mano Sério? Acho que é GG, mano Bibi, você é muito burra GG, Bibi Ah Ah, mano Ah Os caras te fazendo culpa Contra mim Eu não fiz nada Eu só vim pra tua ilha E tu nem percebeste Que eu tava aí Não tenho culpa Você moscou, Bibi Não, Bibi Você é da minha ilha Não vem com você A filha da mãe Vai Tô torcendo pro Pedro Já que o caso não é traíra Que? Eu não fiz nada Eu não fiz nada Ele não vai ganhar de mim Impossível Não digam isso Fogo Uma pessoa tá aqui na boa Ah Se ferrar, português Fica focando os amigos aí Eu não fiz nada, mano Tô focando a Bibi Oh O que? Vamos dar um GG aqui Vamos dar um GGzinho aqui Nossa, mano Um vai dar GG hoje Um vai dar GG hoje Aqui você não vai entrar Aqui você não vai entrar, sério Um vai dar GG hoje Calma Um vai dar GG GG GG, ganhei Vai, ô minha aranha Mano, ladrão Uhul GG nos dois GG nos dois Ele é da mãe, véi Nem contei a da aranha, mano Nem contei a da aranha, mano Mano, este... 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 Mano roxo É OP, mano Mas não é por nada Mas se a Bibi tivesse jogado bem De Mulher Maravilha Ela estourava o nosso rabo, mano Sim Ela estourava o nosso rabo, mano Ela moscou A Mulher Maravilha dá quatro tapas num totem e mata Sim Praticamente Então... É que eu não fui atacar vocês Eu tava no meio pra pegar as coisas lá Ah, boa Ainda não tinhas pegado A sério Eu tava tipo fazendo uma... Eu tava falando assim Poxa, vai ser muito fácil matar eles de primeira Sabe? Era pra dar mais chance Pra vocês inserem Só É, deve ter sido assim, né? Acredito mesmo, tá? Não vou nem dizer mais nada Eu acredito mesmo Mas não Já ainda que vocês tenham gostado desta partida aqui De Batalha de Heróis Se vocês gostaram, por favor Não se esqueçam de deixar o seu like Bonito, se gostaram muito Comitam o que é que vocês acharam E é isto, pessoal Não tenho mais nada a dizer O Iron Man roxo venceu Like, bonitinho, comentem E até a próxima Fiquem bem